Olha, os bombeiros conseguiram controlar as chamas que consumiram uma casa no setor leste Vila Nova nessa madrugada. O fogo consumiu todo o telhado e tudo que estava dentro da residência. Olha na reportagem. Os moradores da rua 205 no setor leste Vila Nova em Goiânia acordaram assustados com os barulhos na rua durante a madrugada. Imaginei que o fogo era na parte de cima quando eu acordei, mas não era na parte de baixo. O vizinho da casa de baixo arrumou a mangueira para a viatura do corpo bombeiro da caminhonete começar a apagar o fogo até o caminhão chegar. Era por volta de 4 horas da manhã quando o incêndio teria começado aqui nessa casa. Um cômodo, um barracão de aproximadamente 3 cômodos que a gente consegue perceber pelas informações que foram repassadas pelo corpo de bombeiros que entrou dentro do local para poder apagar as chamas. A gente percebe aqui na porta muito lixo, materiais recicláveis, pedaços de roupa e boa parte também dos estilhaços do teto que caiu devido a esse incêndio que aconteceu aqui. As informações ainda do que teria causado esse incêndio seriam apuradas. Porque segundo o morador desta casa, um homem de aproximadamente 46 anos que seria catador de material reciclável, ele morava sozinho e a casa não tinha nem água nem energia. E ele teria inclusive saído da casa durante a madrugada para buscar a água para poder ele usar, né? Porém, quando voltou já se deparou com esse cenário de destruição. A gente consegue perceber agora o corpo de bombeiros retirando a mangueira que foi utilizada no combate a esse incêndio, né? Felizmente não tiveram vítimas aqui, mas de acordo com os moradores aqui, a vizinhança da região aqui do setor leste de Vila Nova, da rua 205, esse homem sempre traz materiais recicláveis e a gente não sabe se tinha uma vela ligada ou se alguém veio até essa casa e fez, né? Colocou esse fogo, começou esse incêndio. Tudo isso deve ser apurado nas próximas horas. A notícia, então, é essa. Uma casa incendiada, tudo destruído. A gente não vai entrar por questões de segurança, porque ainda tem muito material inflamável que continua, né? Ainda queimando com calor ainda. O fogo já foi apagado, mas não existe também a possibilidade de começar um novo incêndio, mas por segurança a gente não vai entrar no imóvel. Mas um incêndio que chamou a atenção de toda a vizinhança, inclusive, assustou os moradores que estavam dormindo. Mas o corpo de bombeiros fez um trabalho aqui e conseguiu eliminar essas chamas, né? Apagar esse fogo e evitar até mesmo que essas chamas se propagassem e afetassem as casas vizinhas. No momento da chegada da corporação ao local, a gente já se deparou com as chamas bastante altas saindo pela parte de cima da casa, ou seja, pelo telhado, que não existia mais. Havia relato de que pessoas moravam nessa residência. Então, a nossa primeira preocupação, além da segurança da cena, foi procurar por essas vítimas, sendo que numa primeira procura a gente não encontrou. As causas do incêndio ainda serão investigadas. A causa do incêndio, para a gente, ainda não está muito clara, até porque depois que há incêndio, precisa ser feita uma perícia, né? Para se determinar as reais causas desse incêndio. Uma questão também que a gente não pode descartar, até mesmo o incêndio criminoso de alguém que tenha entrado, já que o morador disse que não estava na casa. A gente nunca pode dispensar a causa nenhuma, né? Até as perícias serem conclusas e a gente ter o real motivo do incêndio. Nove militares participaram do combate às chamas. Durante o trabalho, eles tiveram que usar um aparelho de oxigênio para evitar a intoxicação e a queimadura das vias respiratórias por conta do calor da fumaça.